Música Você sabia que as pessoas que se consideram felizes cuidam mais de suas próprias vidas do que a maioria das outras pessoas? Enquanto as outras pessoas se apegam a provocações e fofocas, as pessoas felizes optam por se concentrar em suas próprias coisas. Elas prestam maior atenção em si mesmas e deixam que outras pessoas vivam e digam que elas quiserem viver. Com certeza essa é uma maneira simples para maximizar a própria felicidade. E você, que tal olhar mais para sua vida e ser mais feliz? Boa sorte!